É o lado sujo do mapa Existe vida no bueiro, meu chapa A onda bate nos tapa Renascendo no cinzeiro, nós chapa Esses moita treta Milhouse começa É tudo no seu nome, filhão! 30 segundos, ladrão! Todo mundo com a mão pra cima, quem não tiver com a mão pra cima Tá com o dedo no meio do botinho, hein? Olha pro cara do lado e fala, e aí irmão? Uou, 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 uou Satisfação, ei Satisfação moita Suas ideia com certeza é a foita Cê já não vai chegar, eu vou aniquilar Dessa fase cê não vai passar, eu vou te tropeçar O beat vai virar, eu viro essa cabeça Então não desmereça, você é minha presa Então volta-se ao gema, porque agora eu sou o problema Eu posso ser Pitagoras, agora eu sou seu teorema Cê vai ver como eu faço a minha rima Rapidinha, cê não entende, parceiro cê perde nessa linha Pode ser chilena ou cê serol Depois eu pego o seu olho e faço até um terçol Já era, vai ficar até sem visão Eu vou partir os seus glóbulos, vou deixar em divisão Nenhum glóbulos brancos e nem vermelhos, bro Bagulho é hip-hop pesado e agora o M-House destacou E aí moita Ô galera, cês tão, cês tão acurrando mano Várias rimas da hora, vamo agitar nessa porra Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Aê! Só rima não convém E pra mim não tá tudo bem Ele é o M-House, ele não convém Você é M-House, eu prefiro vender M-House no trem Tá vendo, irmão? Presta atenção Como é que eu vou fazendo aqui sem contradição Oita treta! Hoje só desenrola Tá ligado, laranjinha? Procura seu acerola Da meia volta, volta e meia Tá ligado, mano? Lobisome é a lua cheia Auuuuuuu M-House, mil vezes, hoje tomando cu! Boa! Barulho para as rimas 2019! Muita treta! A plateia deu muita Jurado, uns 321 1x0, muita treta Recomece filho Vamos lá, vo! Vol, vo, vo! Vol, vo, vo! Jog, Fior! Milhouser é o caralho, mano, muita você contesta. Cê tá ligado, vai falar que o moita treta não presta Na letra mano, sua mente ele infesta Ha, veio de laranja, o bagaço dela é o que resta Aê, tá ligado, eu sigo alta frequência Sempre é potência, eu vou chegando com a eloquência Rima a vivência, tio, conduz o mic Strike nesse school que tão rimando só por like Oh, conteúdo aqui imposto, acabo com o seu rosto Porque você pra rimar paga imposto Quando rima, eu só dou desgosto Cê tá ligado, mano, é isso mesmo Rima suja vem do esgoto Bota ele, bota ele, bota ele Satisfação Tudo bem, eu vou perante ao microfone Laranjinha e acerola não faz parte da cidade Dos homens, você é fraco demais Calma, camarada, falta a versa aqui, rapaz Você pode falar que é realmente Pode tacar todas as balas Que as balas hoje vem quente Pique Clark quente Mas cê é o kriptonita Cê tá ligado que sua carte é mais esquisita Não adianta cê me olhar Muita treta Que eu tiro de giro Pego do mic, dislike e giro Uma escopeta vai girar o tambor Pra explodir sua cabeça Então olha na minha íris e nunca me desmereça Terceiro 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 E aí A plateia tá querendo ver o bicho pegar, hein Jurados Três Dois Um Terceiro round de família Rebate e volta sinistrão E aí Quem comece é o moito, acerto Segura o B.O. ladrão Todo mundo com a mão pra cima Vamos mandar aquela energia Segura o B.O. 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 Muita treta escancara Segurei tanto o B.O. Que o delegado não aguenta mais ver minha cara Aê Embaçado mesmo Tá ligado que nos versos Mata os trouxa e vou desenvolvendo Vai desenvolvendo Seja realista Cê papa ou verso Pra PM Então cê é papo e louco ou pista Então veja atenção Que eu faço rima bem pesada Tensão de rima boa Minha é bem mais elaborada A elaborada é o caralho Mano Eu sigo na fé Igual você cola a polícia Hoje cês vão tá de ré É isso Otário Vai tomar que eu sou prático Favelado esquisito Que dá tiro no tático Dá tiro no tático Só não faz o free Essa inteligência dá ré A sua história é mimimi Então presta atenção na batalha que cê treme Não vem de mimimi com essa sua cara de meme Mimimi é o caralho Essa não é miséria Infortunio Lembrou até a funeira Vai tomar no seu cu Você é um babaca Laranjinha aceró Você é um puta mão de vaca Pode entender Se é quebrada Se a ideia é mão de vaca Pois a ideia sempre é mais malhada Então presta atenção Pois cê não malha nem as ideias Quesito rima é freestyle Rima utiliza e faz matéria É isso mesmo Tá ligado A ideia nunca foi Ideia de beca malhada Imagina desse boy Aê Sem conteúdo Textudo Chifrudo Chifrudo é você que não presta atenção Toré Aldebaran Se ganhar já é outros barão Então presta atenção Pois a minha rima já espelha Da batalha de MC Aldebaran A sua cara sai vermelha Palmas pra essa batalha família Ai 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 Caraca Vamos lá vamos lá vamos lá Barulho para as rimas do Moita Trata Milhouse Três dois um Milhouse próxima fase Caralho moita